Léo e Luli O que veste uma astronauta? Aventa, um chapéu ou gola alta? De quem é esse boleto? Do cientista ou do garço? Cada traje mais fantástico No guarda-roupa mágico Oi Luli! Oi! O que é isso aí do seu lado? Já sei! É o nosso guarda-roupa mágico! Uau! E ele está cheinho de fantasias Para conhecermos junto com nossos amigos! Yuppie! Pronta para descobrir do que vamos nos vestir hoje! Aham! Bora lá! Olha Luli! Nossa primeira peça já está aqui! Oba! É um vestido! Vamos ver como fica em você! Legal! O que será que vem a seguir? Agora nós temos Um sapato! Ótimo! E ainda tem mais pela frente! Dessa vez Apareceram Bolas de Natal! Você está ficando muito bonita Luli! O que ainda falta vestir? O que ainda falta vestir? O que ainda falta vestir? Isso mesmo! Nós temos Presentes! Só falta mais uma peça! E agora o que é isso? É uma estrela! Amiguinhos! Vocês sabem Quem é que usa Uma estrela? Sim! Então diz pra mim Do que a Luli está vestida? De árvore! Exatamente! Hoje A Luli vai ser A árvore de Natal! Que incrível! Bom trabalho Luli! Ficaremos te esperando Pra descobrir Nossa próxima fantasia! Tchau! 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 Agora O Léo está chegando aí! Oi, Léo! Oi! Dá uma olhada No que está aí do seu lado! Hum... É o nosso guarda-roupa mágico! Uau! E ele está cheinho De fantasias Pra conhecermos Junto com nossos amigos! Yuppi! Você quer descobrir Do que vamos nos vestir hoje? Uhum! Para lá! Olha, Léo! Nossa primeira peça Já está aqui! Uba! É um casaco! Vamos ver Como fica em você! Legal! O que será Que vem a seguir? Agora Nós temos Um sapato! Ótimo! E ainda tem mais Pela frente! Dessa vez Apareceram Os óculos! Você está ficando Muito bonito, Léo! O que ainda Falta vestir? Isso mesmo! Nós temos Uma barba! Só falta Só falta Mais uma peça! Vamos ver qual é? E agora O que é isso? Ah! É Um gorro! Amiguinhos Vocês sabem Quem é que usa Um gorro? Então diz pra mim Do que o Léo Está vestido? De Papai Noel! Exatamente! Hoje O Léo Vai ser O Papai Noel! Que incrível! Mandam bem, Léo! Ficaremos Te esperando Pra descobrir Nossa próxima Fantasia! Tchau, tchau! Tchau! Ei, Lully! Pode voltar pra cá! Como vai você? Oi! Pronta pra descobrir Do que vamos Nos vestir Dessa vez? Aham! Olha, Lully! Nossa primeira peça! Já está aqui! Oba! É Um vestido! Vamos ver Como fica em você! Legal! O que será Que vem a seguir? Agora Nós temos Uma meia calça! Ótimo! E ainda tem Mais pela frente! Dessa vez Apareceu Um sapato! Você está Ficando Muito bonita, Lully! O que ainda Falta vestir? Isso mesmo! Nós temos Um chapéu! Só falta Mais uma peça! Vamos ver Qual é? E agora? O que é isso? Ah! São Orelhinhas Pontudas! Vocês sabem Quem é que usa Orelhinhas Pontudas? Ihhh! Então Diz pra mim Do que a Lully Está vestida? De Duende! Exatamente! Hoje A Lully Vai ser Um Duende! Que incrível! Bom trabalho, Lully! Ficaremos Te esperando Pra descobrir Nossa próxima Fantasia! Tchau, tchau! Tchau! Já está Na hora Do Léo Voltar pra cá! E aí, Léo? Oi! Pronto Pra descobrir Do que Vamos nos vestir Agora? Olha, Léo! Nossa Primeira Peça Já está Aqui! Oba! É Um Macacão! Vamos ver Como Fica Em você! Legal! O que Será Que Vem a Seguir? Agora Nós Temos Um Sapato Ótimo! E ainda Tem mais Pela Frente Dessa vez Apareceu Um Rapinho Você Está Ficando Muito Bonito Léo O que Ainda Falta Vestir? Isso O mesmo Nós Temos Orelhinhas Só falta Mais uma Peça Vamos ver Qual é? E agora O que é isso? Ah! É Um Nariz Vermelho Amiguinhos Vocês Sabem Quem é Que usa Um nariz Vermelho? Sim! Então Diz Pra mim Do que O Léo Está Vestido? De Renda! Exatamente Hoje O Léo Vai ser Uma Rena Que Incrível Mandam Bem Léo Ficaremos Te esperando Pra Descobrir Nossa Próxima Fantasia Tchau 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 O que Feche Uma Astronauta Aventa Um chapéu Ou Gala Alta De Quem É Esse Boleto Do Cientista Alto Garçom Cada Traje Mais Fantástico No Guarda Roupa Mágico Clique Em Inscrever-se E Assista Léo E Lully Todos Os Dias Yuppie